E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje é dia de sair no rolê noturno. Isso mesmo, rapaziada. Hoje é dia de sair no rolê noturno. Mano, olha o jeito que tá escuro e olha com quem que eu tô aqui pra ir nesse rolê noturno insano. Ele mesmo, rapaziada. O Corvetão, mano. Vou de Corvetão hoje. Vamos tentar fazer aquele clássico vídeo na porta da balada pra ver a reação das pessoas. Mano, tô muito ansioso pra ver isso porque o Corvetão anda causando demais, tá ligado? Onde cê passa, mano, ele chama muita atenção. Cê vê que ele chama atenção pelo ronco, tá ligado? Olha o ronco do negócio. Se liga, ó. Seu ronco. Ronquinho. Aí a gente pergunta, acha que chama atenção na rua, mano? E hoje eu vou mostrar pra vocês o jeito que é sair do rolê noturno de Corvetão. É um quadro bem raiz aqui do canal, um quadro que é bem antigo. A gente faz isso de moto, faz de carro, faz de tudo. E hoje eu vou levar vocês junto comigo. Mano, chega a tá tremendo tudo aqui, véi. Ó o ronco do negócio. Cê é louco, mano. Cê é louco. Já vamos colocar uma metinha de like aqui pra me trazer rolê noturno na semana que vem. A meta vai ser bem suave. Então eu vou pedir pra vocês 40 mil likes, mano. 40 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. O negócio vai dar uma esquentadinha aqui, né? Aí, ó. Esse bancão vermelho. Coisa de louco, Corvetão, hein, rapaziada? E lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia, meio dia e 6 horas da tarde. Então deixa o sininho de notificação ativado. Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal, entendeu? Então ativa o sininho de notificação. O ronco do negócio não tem igual, hein, rapaziada? Ó. Nossa. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Vai na porta da balada, moleque. Esse é ali que a gente vai ver o movimento. Na porta da balada, filma. Na porta da balada. O que será que a gente vai encontrar ali, hein? O que será que a gente vai encontrar? O que será que a gente vai encontrar? Aí, aí, aí. E aí? Passa aqui? Aqui. Isso vai estar. Tudo ele aqui. Só vamos cuidar, né? Vamos cuidar de como parece que tá muito doido, mano. Não, não, supera, escapala a gente. Vamos cuidar de como parece que tá muito doido, mano. Isso é uma coisa. O que será? Aqui é uma coisa. Aqui é uma coisa. Ai, não, galera. Gente, está lá, não sei. O que será? O que será? O que será? É louco É louco É louco Se passar em Antôteo, toma latinha aqui também Mas aí sentiu o tramo Os dois pideus do carro tá louco Os quatro pideus do carro Tá louco Então tem que tomar um cuidadozinho aqui O pideu não sair mano de traseira Porque o carro já nem sai de traseira Eles viram que ele sai muito fácil de traseira Pra quem tá acompanhando aí Vários vídeo-corvete viu que Porque ele sai facinho de traseira Então os pneus com cera Vai sair muito mais fácil Nossa e que Ninguém tá estralando ali dentro Pena que não dá pra entrar lá dentro Se não é trava Pena que não dá pra entrar lá dentro Se não é trava Se não é trava Se não é trava Se não é trava Estravou tudo Sempre tem um pra gritar né rapaziada Alguma coisa Relocando a Londrina Tá dominando a Londrina Que a gente iria né A gente iria no XJ Ia causar tanto assim né Que coisa de louco Mano Mas troco os pneus O carro ficou gostoso hein mano Tá macio pra caramba o carro velho O carro tá muito macio mano Tá muito daora Fazer uma cara Outra pegada Outra pegada Outra pegada mesmo Tá ligado Agora vamos ver aqui Aqui ó Tinha um outro cantinho ali pra levar né Tinha um outro cantinho ali né Tinha um outro cantinho pra não mais tentar Pra não levar a idéia de qualquer E vou ler também né Tem que encontrar o fluxo É esse tá ligado Que eu vou em busca do fluxo É Tijol da Carnaval de Corvete, né, Lu? Corveteira, sombra, né, lá. Nossa, você é louco, é o cacete, moleque. Eu nem consegui vender, tem que comprar desse carro, né? Carro nervoso do caramba, mano. Tem alguém me ligando. Nossa, alguém me ligando, mano? Que milagre, velho. Tem alguém me ligando, quem será que é? Quem será que é, rapaziada? Ah, é nada. É a vizinha, rapaziada. Ah, eu não vou atender aqui, mano. Porque, senão ela vai gravar conversa em particular aí, né? Deixa pra próxima aí. Responda o WhatsApp dela, aí vocês comentam. Desculpa de bater aqui, ó. 40 mil mikezinhos, vou fazer mais um olhando o trono. Quem sabe aí, eu não chamo até a vizinha pro olhando o trono, tá ligado? É, mano. Eu sou louco, filho, chama mesmo. Se eles falarem que tem que chamar, eu tô chamando, tá ligado? Você é doido, filho. Doido. Será que se erguei, assim? Eu acho que não vai ficar bom chegar ao ouvido, né, rapaziada? Vai ficar muito escuro, né? Mano, pra ver a tira. Tá macio, sasso, velho. Tá muito gostoso de andar, velho. Os pneus vão no alto nível, hein, mano. Vale a pena aí. Não vou colocar aí na hora de trocar, né? Mas... Mas... Muda o carro, muda a moto, muda tudo. Muda tudo. Muda pra caramba. Muda pra caramba, meu. Tá ligado? O sinalzinho já segurou eu aqui. E esse nalherinho aqui. Esse nalherinho do fio, assim. Ô, louco, tiozão. Quase bateu de mim ali pra passar o sinal vermelho. Desse jeito eu vou ter que passar o sinal vermelho. Porque eu tô ficando... Eu tô ficando com medo aqui desse... Vou parar no sinal de todo mundo volentando. Quase tirando o fio, né? E agora, vou te empurrar a carinha. Brigadeira, né, rapaziada? Será que tá ficando melhor pra cá? Vamos descobrir, né, bebê? Se não ele não passa, ele descobre. Se não passar, ele não descobre, né, rapaziada? Aí, ó. Esse pão... Esse pão... Esse pão, esse pão, esse pão. Tá bem daquele jeitinho, né? Mas tá... Tá melhor do que lá em casa. Lá em casa só tá eu e o Jack. Tá? Lá em casa só tá eu e o Jack. Aí é tenso, né? De... De... Não é que faço que escuto funkão. Que escuto funkão aqui no negócio. Beleza? Beleza? Dá uma volta aqui, rapaziada. Bicho, ele tá legal, né? Acho que ele tá... Acho que ele vai achar outro fluxo aí. Você está ligado, né? Caçador de flores, né, mano? Já passa o carro usando já também. Por isso, um noturno de Corvette? Ah! Você é louco. Melhor que tá tendo. Por isso, um noturno de Corvette. A gente vai achar... Aí... E aqui... Ótimo, gente. Caralheira! Deixar uma sombra, mano. Falei se eu tô com ele no joguinho lá. No Forza, mano. Tô pensando em fazer um vídeo pra vocês aí. O que vocês acham, mas... Trazer um vídeo de jogo de carro, tá ligado? Só um vídeo, né? Não é pra ver a fé, mano. O que vocês acham? Pra vocês gostar o trago mais, tá ligado? Pra vocês gostar o trago mais, mano. Aí vocês tem que falar aí pra mim. Vocês acham que compensa ele fazer? Isso já compensa, mano. É, ó. Mas já mete o macho já também, né? Já faz já. Já era. É, ó. Ó, esse esticadinho aqui é sinistro, né? Esticadinho ali. Esticadinho é sinistro. E tá no controle. Obrigado. Mas é nem... Mas seja a polícia, né, mulher. Seja a polícia, né? Ó. Ó. Quer dizer o que ele saiu da traseira? Que brisa aí, mano. Tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado com essa bagaceira aqui, enfim. Tem que ligar de volta aqui, ó. Porque senão eu esqueço. Chego numa rotatória, acelero, pô. Ó, deu carro. Aí ficou bonito, hein? Rodar um pervetão. E garvei. Tirou. Deus me livre, ó. Deus me livre. Deixão é zica, né, mano? Zé, lana. Não precisa deixar o caminhão assim até amanhã. Caminhão até amanhã. Mano, um dos picos que eu mais gosto dentro da cidade aqui é esse daqui, ó. Essa desse esticadinho que tem aqui eu acho tão bonita, mano. De volta eu tiro uma pila desse aqui, é só pra dar uns papos. Só alegria. Essa desse dia aqui, ó. Esse qualquerão parece Miami. Parece Miami, ó. Trilha de champion. Dá uma vontade de tomar, velho. Mano, eu decido, né? Segui o carro aí. Não vai parar lá embaixo, né? Vai passar reto, hein? Passar reto. Mano, tá muito com os pôs do carro, velho. Depois que eu trouxe o pneu aí, ainda lima e balanceou. Ficou chique, velho. Ficou chique. Correteira, rapaziada. Correteira ficou chique. Mostro no último. Vamos ver aqui o negócio aqui dos pneus aqui. Você tem ligado que ele aparece ali, né, rapaziada? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá o pneu. O express tá meio, meio torto as línguas do negócio. É que é assim mesmo? Acho que não, né? Ai, ai, ai. Não sei. Pode ser. Se for lá pra dentro, acaba que não dá pra ver, tá ligado? Não dá pra ver direito o negócio ali, ó. Ai, olha ali nela. Lutado, hein? Esquece. Estourado, filho. Estourado, hein, filho. Tá baseado. Ó a reduzidinha. Ele não tá nem no manual a essa reduzida aqui. É. Ele ainda tá chegando na porta abalada ali de novo. Mano, talvez chegue um pouco tarde aí, né? Mas... Vou passar em outra aqui antes aqui. Passar aqui no ar a pica. A pica é louca, hein? Está aberto ali. Vai lá pra dar um quarto de gênero. Ah, um quarto de gênero. Ah, não vai fazer nada. Não vai fazer outro ninguém. Não vai fazer nada. O carro é louco, tio. O carro que ia sair de lá, né? Mano, ainda bem que tipo, controle de tração, tá ligado? Tá ligado? Porque se não, ficou... Já roda, mano. E não é essa a intenção, né, mano? Dentro da cidade é embaçado isso aí, né? O carro jogar traseiro, vem outro carro aí. Meu Deus me deu, não deve bater. Não vira, mano. Não vira. Máxima aceleradinha. A mesma esticadinha na reta. Tá ligado? Onde que der pra frear. Bagulho louco. O carro fizeram um salve. É, é um salve, né? E aqui, ó. Tá com fervo, não. Não vai pra dentro desse bagulho, não. Desse bagulho. Uh! Uh! Olha a barra. Pesado, hein, Chupa? Pesadão, hein? Tá vendo? Pesadão, tá vendo? Pesadão, piada que não é. Tá, tá, é bagado. Mas nem, né? Mas nem num dia, né? Aí, embaçado, né? Dá outra embaçada, senão não aguenta, né, mano? É uma dadinha que giro tem aqui. Tem, mano. Tô me segurando, tô me segurando. É, vamos ser comportado. Só um partizinho de giro, só. Tá, tá bom. Já causou ou não causou, rapazada? Já causou ou não? Hã, causou, hein? Cê é doido, hein, filha. Olha a pessoa de uno. Já pensou de uno? Já não bagulho é louco, hein? Cê é doido, filho. Aí, rapaziada. Ah, tive que abrir aqui, né? A lesão desse aqui não vai ter. Com a bota aberta. Aí é foda, hein, tio? Aí já começa a baixar o modo braia, né? Já vai baixando o modo braia, por exemplo, que é a minha filha. Minhas duas filhas estão aqui, ó. Minhas duas câmeras, né, mano? Modo braia você já viu. Modo braia é coisa de louco aí, ó. Minhas duas capirotas aí, modo braia. Mano, tô quase entrando aqui nesse ferro, hein, rapaziada? Tô quase entrando aqui mesmo, mano. Tô quase caindo aqui pro meio, aqui, filho. O que cês acham? Sacar ele da câmera ali pra dentro e entrar, né? Olha, já o homem me chamando pra entrar e é triste, hein? Não aparece três mulheres. Mãe, que vem pra cá! Parece um barbudo. Rapaziada, o rolêzão causamos, hein, mano? Só faltou achar uma crush, né, nesse rolê. Mas quem sabe aí numa próxima a gente não consegue, né? A gente não desencalha. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta, então fica ligado aqui no canal. Meu Instagram tá aparecendo aqui em cima, aqui, ó. Ando postando muita coisa. Então se você quiser ficar ligado em mais informação, além do que sai aqui no canal, vai lá no meu Instagram e me segue. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui, fui!